Abertura 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 Preciso te encontrar 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 Em dia 11 da semana, vai ser que eu confiar o pago a qualquer dia. Eu vou pra se amar, amar, preciso me encontrar, preciso me encontrar, preciso me encontrar. Amém. 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 Obrigado. Ok, mentirinha Organiza de mamãe favorita Porque ali ganiza de lima Mãe de duas na seremonia Rona, comando, se eu Wai, ira ali ganiza de duas E, sampainha, morso de loco Pronto, toler? Baita, water, veca loco Loco de sampainha Pronto, retona? Matirinha ali ganiza de mamãe Pronto, cara, ali ganiza de lima Mãe, te suram, pronto o que? Un, dois, tres Paus, ultima, salim, mamãe, pespa Sira, doctor Por favor, la sampainha Ne peca loco emma Fui a la baigia de Nicalis Ato neva de flutichai Sampainha memang loco de favorita Fui a la baigia de Nicalis Itu urmai Dami datang madrinya Hoali ganiza de mamãe Karna fati tulik Ato ne ne Pembalo hari kuan Dosi aniversari Nidia Rotor Ocate urmai Dami datang madrinya Sampainha I I I Happy birthday, happy birthday Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday to you Happy birthday, happy birthday to you Oh, so do it, oh, so do it, oh, so do it Happy birthday, happy birthday to you Good God, I do it, God Happy birthday, happy birthday to you Oh, so do it, oh, so do it, oh, so do it Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday to you Happy birthday, happy birthday to you Amém. 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 O meu sorrinho Todo acertado Eu não sei pra nada Eu não sei pra nada O meu sorrinho Todo acertado Eu não sei pra nada 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 Ele precisa você toda Fazer muita coisa Amém. 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 E sorrisos no espírito meu Tentando apanhar meu coração perdeu Se mais que não queira com o pé Mas é que me ajudou Quem sabe como estou Toda a velha espelar nos demonstra em show Se não, se não, se não, se não Se forcerou 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 E vai continuar E com essa pena Pessoa agora Suas mentiras Se forcerou A barba dos sorrisos É o meu pai E eu não vou Vendo Se forcerou Se forcerou Se forcerou Se forcerou Amém. 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 Amém.